A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Atenção você que está precisando de uma consulta com psiquiatra, psicopedagoga, psicólogo ou oftalmologista A paróquia São Paulo Apóstolo e a Casa de Maria fizeram uma parceria com esses profissionais de saúde e oferecem consultas com preços bem acessíveis E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado quem tem Jesus e Maria, Rogério Tenha alegria, Padre Maravilha, meu garoto, coisa boa Eita nóis, hein, Rogério? Que coisa doida, né? Parece que foi ontem, segunda-feira, mas já é hoje de novo É, parece que foi ontem, mas já é hoje de novo O tempo não para não, Padre Passa tudo muito rápido É, passa rápido, os dias passam rápido Por isso que a gente não pode perder tempo com coisinha, com picuinha Com ressentimento, com mágoa, besteira, tudo isso, né? Tudo isso Estava vendo um videozinho que viralizou de uma menina de 17 anos, né? Ela com câncer terminal Preferiu não fazer o tratamento No sentido de que aproveitar a vida dela, o pouco tempo de vida que ela tem, né? Que videozinho impactante, né? Para quem não viu esse vídeo, vale muito a pena ver Até para a gente poder dar valor na vida, né? Quando ela diz que, quando a pessoa pergunta para ela O que ela deixa de recado, o que ela fala para as pessoas Viva o que eu não vou viver Respire por mim, ame por mim Que coisa linda, né? 17 anos, né? Com essa maturidade Gente, e quando ela diz, né? E outra, eu sei que Deus, ele cura Mas talvez ele não vai curar o câncer meu Mas ele vai curar a minha alma, curar o meu espírito Que tremendo, né? Que tremendo Eu fiquei impactado com esse testemunho, Rogério É um testemunho maravilhoso, Padre Realmente vale muito a pena ver Para que a gente possa entender Que na vida da gente Nas dificuldades, né? Nas aflições Nós temos dois caminhos para seguir Ela poderia ter seguido o caminho Da lamentação Do desespero Daquelas coisas assim De ficar reclamando e acusando Deus Por aquele problema, né? Apenas 17 anos e vivendo aquilo Não Ela resolveu Que ela iria fazer do problema dela Uma lição de vida para todos nós E aí ela nos pede Para que a gente Abrace, né? Os nossos pais Para que a gente respire por ela Para que a gente possa viver Aquilo que ela não vai poder viver Então que isso sirva de lição Para cada um de nós Você que está passando por um problema Por uma dificuldade Não existe problema maior ou menor, né? Cada um enfrenta o seu problema E a sua dificuldade Da maneira que lhe convém Mas que a gente tenha Essa certeza Principalmente De que nessas dificuldades Deus está conosco Caminha conosco E faça da sua dificuldade O exemplo para alguém É isso aí Vamos lá Vamos seguir em frente Lembrando, hein, Rogério Que amanhã começa então O nosso tríodo Não é? Da Santo Expedito Padre Arlon Padre Jusimar Depois quinta-feira E na sexta-feira Rogério, fala um pouquinho Sobre o nosso tríodo Da Santo Expedito Começa amanhã O tríodo da Comunidade Santo Expedito No Vila Rica Com Santa Missa Às 19h30 Com Padre Arlon Na quarta-feira Tem Padre Jusimar Também Às 19h30 Lá na Comunidade Santo Expedito No segundo dia do tríodo Terceiro e último dia do tríodo É na Casa de Maria Nas novenas Das três horas da tarde E das sete e meia da noite E na sexta-feira Dia 19 de abril Dia de Santo Expedito Nós vamos ter Às 19h30 Lá na Comunidade Santo Expedito No Vila Rica Missa solene Procissão Bolo Tudo que o nosso padroeiro Merece Um pouquinho mais, hein Com o Padre Aguinaldo Diacro Valdecir Marques E toda a comunidade Paroquial Reunida Pra celebrar Santo Expedito E você, claro É nosso convidado especial Vem participar do tríodo Vem participar da Missa solene Vai ser tremendo Maravilha Coisa boa Coisa boa Então vamos participar Vai ser um momento muito forte É uma comunidade Que fica ali no Vila Rica, né Pra você que vai na Casa de Maria É só você ir direto Mais ou menos 700 metros, né Você chega na comunidade Uma comunidade simples Mas muito acolhedora Vale muito a pena Coloque aí na sua agenda Vem participar com a gente Deste tríodo Que vai ser lindo Vai ser maravilhoso O Senhor Jesus Que é o caminho Que a verdade Que a vida derrama sobre nós Senhor Nessa semana que começa A tua força A tua graça Começa no trabalho, né Porque já começou amanhã A gente na missa Você que é evangélico Que foi no culto E agora trabalhando, meu Deus Abençoa o nosso trabalho Abençoa a nossa família Abençoa a nossa vida Nos dando força Nos dando coragem Nos dando saúde Do corpo, da alma E do espírito E abençoa também Esta água Para quem dela beber Aonde quer que essa água For aspergida Que bate e retirada Todo o mal Pai, Filho e Espírito Santo Amém Mais alguma coisa, Rogério? Padre, eu só queria Complementar o testemunho Que nós falamos No começo do programa Da menina de 17 anos Com câncer terminal, né O nome dela É Isabel Veloso Então se você procurar Aí no YouTube Você vai ver vários vídeos Dela Isabel Veloso E eu vou falar agora O que ela disse No programa, né Que a gente começou Comentando a respeito disso Exatamente O que ela falou Quando foi perguntada Quando você se for O que você gostaria De deixar Uma mensagem Para as pessoas Que ficarem E aí ela disse O seguinte, olha Eu sei Que quando eu me for Vai ser um momento Muito de alívio Sabe Só que eu sei Que eu não vou ter Mais lembrança nenhuma Mas eles vão Vocês vão Então A única coisa Que eu Nem falaria nada Eu acho Que eu só pediria Sabe Eu acho Que Só viva Tipo Respira por mim O que eu não pude respirar Sabe Viva por mim O que eu não pude viver Ame O que eu não pude amar Sabe Tipo Aproveita o seu filho Da forma Que eu nunca vou poder ter A experiência Quem sabe Então Só aproveita Só faz O que eu gostaria De fazer Isabel Veloso Maravilha Aproveita o seu filho Aproveita o seu filho Aproveita o seu filho Legenda Adriana Zanotto